E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja de som automotivo e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre mega capacitores. Para que serve um mega capacitor em um sistema de som automotivo? Basicamente falando, os mega capacitores servem para auxiliar a bateria na alimentação dos modos amplificadores para aumentar a segurança e também manter o desempenho do sistema de som automotivo. Como assim? Em disseminados estilos musicais como pancadão, hip hop, etc, existem pancadas, batidas que forçam o amplificador a solicitar de maneira muito rápida uma grande quantidade de energia. E se a bateria que você está utilizando para alimentá-lo não der conta de mandar toda essa energia, o módulo vai mandar menos potência também para os alto-falantes. Um dos fatores que evidenciam muito claramente a falta de energia para alimentar o módulo amplificador é a queda na tensão de trabalho das baterias, que tem a sua voltagem normal de 12,6 e pode cair para 11,5, 11 e etc. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Onde eu tenho aqui uma bateria com capacidade de fornecer 3 blocos de energia e eu tenho um módulo de 1000WRMS com consumo máximo de 5 blocos de energia. Vamos dizer que eu vou utilizar meu sistema para tocar uma música pancadão e nas pancadas das músicas o módulo vai solicitar 5 blocos de energia para a minha bateria. Mas como a bateria não consegue fornecer, a tensão do sistema vai cair e o módulo vai mandar menos RMS para os alto-falantes. Para solucionar esse problema, podemos utilizar um mega-capacitor especialmente projetado para o sistema. Hoje em um exemplo, nos picos de grave, a bateria vai continuar fornecendo 3 blocos de energia e o mega-capacitor entra para fornecer o restante de blocos de energia. Aqui em um exemplo, são dois. Deste modo então, o módulo vai receber os blocos necessários para sua alimentação correta, vai manter a voltagem do sistema e também mandar os 1000WRMS. E aí E aí E aí E aí E aí